Vamos falar sobre essa tradicional e tão importante festa que faz parte, inclusive, da cultura popular brasileira, que é o Carnaval. Nós tivemos a pandemia, muitos impactos acabaram impedindo a realização das tradicionais festas, desfiles, também bloquinhos e apresentações, mas esse ano parece que a coisa está sendo retomada com toda a força, geração de negócios e empregos durante a folia. E não vai movimentar só, é claro, recurso para quem tem condição. Muita gente que está fora do mercado, às vezes, consegue até um emprego nessa hora, né, Kíria? Exatamente, Samuel Sintra. A demanda por serviços turísticos, principalmente, deverá abrir cerca de 24.600 vagas temporárias voltadas para o Carnaval deste ano. A previsão é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Bom, as funções com maior demanda devem ser para cozinheiros, cerca de 4.400 vagas. Também para auxiliares de cozinha, 3.450 vagas. E profissionais da área da limpeza, viu, Samuel Sintra? Cerca de 2.210 mil vagas. Pois é, mais de 8 bilhões de reais em renda, né, em geração de oportunidades, de negócios, o Carnaval acaba movimentando. Aliás, essas imagens já são aí de algumas apresentações dos tradicionais bloquinhos, né, do famoso pré-Carnaval, que já começou em várias regiões. Tem a reportagem sobre essa geração de negócios e a importância da festa aqui no JR23. Se essa expectativa for confirmada, isso significa um valor de quase 20%, 27% a mais de receita na comparação com o registrado ano passado. E apesar desse aumento, a estimativa ainda fica 3% abaixo do último Carnaval antes da pandemia em 2020. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o principal obstáculo ao restabelecimento das receitas ao nível pré-pandemia são as condições econômicas menos favoráveis, como o reajuste de preços, os juros e comprometimento da renda mais elevados. A maior parte dessa receita, 85%, deve ser gerada por três segmentos. Bares e restaurantes, transportes de passageiros e serviços de hotelaria e hospedagem. Inclusive, a demanda por serviços turísticos deve gerar 24 mil vagas temporárias no Carnaval, 9 mil postos a mais do que na última folia. E uma quantidade próxima de vagas geradas em 2020. O maior número de contratações temporárias durante o Carnaval aconteceu em 2014, quando a proximidade com a Copa do Mundo estimulou a contratação de 55 mil profissionais.